Abertura Não, né? Tá sendo bom pra você, óbvio Não tá sendo legal Calma, piora Isso, fila Isso, faz Faz uma pose Vocês estão limpos por enquanto E estão cheirando bem também Não sei disso, tá legal Foi? É legal O melhor cheiro que você vai ter o dia inteiro Dá dinheiro pra acabar Para virar Você tem que ficar de tudo E você, tá cheio de tudo isso? É legal E você, tá cheio de tudo isso? Não, não, não Não, não, não A trinheta é bonita, né? Certo E imagino que o ganho estava toda passagem Olha só Eu sei por que você queria me tanto porque me tanto porque me tanto aparece tudo que a gente tem hoje eu sei por que você quer me tanto eu sei por que você quer me tanto agora eu sei por que você quer me não ter Inocer ienza-me é só isso que o mundo tem o tempo Você quer me tanto porque você gosta você quer me used E você agora como veterana, como é que você se sente aplicando droge? Eu? É uma coisa, é, eu fiz um sofrimento dele, eu fiz uma cena, lá no fim do meu ser, por causa de pessoas que estão filmadas, olha só que cena bonita, todo mundo junto, todo mundo conseguindo se aguentar, isso vai acabar, vai acabar, ai meu deus mãe, para, para! E você, como é que você está se sentindo aplicando o seu droge, se sentindo veterana? Você acha que eles merecem por isso? Eu acho que eles merecem mais. É pouco, né? Eu acho que eles são muito curtinhos, eu acho que a gente tem que me torrar mesmo. Tá certo. Vamos comer esse, né? Tá certo. Você, o compadre, você acha que o droge que você vai aplicar vai ser pior do que você é, percebeu? Com uma centena não, sabe de nada, né? Ahahahah! Oi de nada! Eu sou louco, não sei o que eu sei, não sei! E você jovem, tá achando aquele deus? Eu não sei, não, eles estavam na hora, assim. Eu sei, sei o que eu sei, não sei. Olha, olha ficar lindo. Tem gente todo mundo feliz. Todo mundo feliz, não sei, não sei... Todo mundo feliz, não sei gritar, sem gritar. Ah, isso é engraçado Ai, minha gente, ai minha gente Eu tô louca, meu Deus, eu tô aqui Olha o Tudio aí, Guaragia Tem que ser... Vai, vai, vai Não faz esse óbvio Não faz esse óbvio Então Ai, é isso, meu parou Não faz esse óbvio Não faz esse óbvio Não faz esse óbvio Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Quando tens este óbvio Entrou conta Você que vai puxar aí? Vou puxar o trem, a locomotiva A locomotiva do trenzinho? Eu não sei, mas acho que você que vai mais poder com essa roda Olha só, tiro óculos, é melhor Acho que não tem mais ninguém de óculos Olha só Vamos! Estamos aqui reunidos novamente Nós estamos naquele momento em que chegamos na praça Olha o olhar feliz dessas crianças Dessas aqui principalmente Olha o olhar feliz daquelas crianças lá no fundo Este é um ritual que nós participamos Todas as segundas-feiras O que você está fazendo? Documentando Descobri-